E os tubarões voltam a atacar no Recife. Dessa vez não foi um surfista? Um rapaz que nadava na praia morreu. Os médicos legistas confirmaram que foi atacado. O ataque foi tão violento que as costelas foram cerradas. Pelo tamanho da mordida, cerca de 40 centímetros de diâmetro, os especialistas calculam que o tubarão tinha pelo menos 3 metros de comprimento. Nos últimos 5 anos, foram registrados 24 ataques de tubarão nas praias de Pernambuco. Três pessoas morreram. Segundo os especialistas, o tubarão de cabeça chata é o principal suspeito do ataque de ontem. O ataque aconteceu na praia de Boa Viagem, a mais badalada do Recife. Segundo o Salva-Vidas, o rapaz estaria nadando em águas mais profundas, logo depois dos arrecifes. O surfista estava do outro lado pulando, avistou o corpo e avisou para a polícia. O rapaz, de cerca de 20 anos, ainda não identificado, teve o braço esquerdo e quase todo o tórax do pescoço à barriga, pela mordida do tubarão. Tem, hoje na praia, dia de cautela, banhistas na areia ou nas piscinas protegidas pelos arrecifes.